Oração da noite, como o Pai Nosso meditado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus misericordioso, ao chegar ao fim de mais um dia, me coloco neste instante em oração, com um coração cheio de gratidão pelas dádivas que me concedeste. Neste momento, onde prezo por tranquilidade, desejo meditar sobre as palavras sagradas do Pai Nosso, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pai Celestial, reconheço a santidade do teu nome, a grandiosidade da tua presença, que permeia tudo. Agradeço por seres um Deus que está próximo, ouvindo as preces humildes de teus filhos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a tua vontade, ó Senhor, seja a luz que guia meus passos. Conduze-me na jornada da vida, capacitando-me a refletir o teu reino de amor e compaixão aqui na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agradeço, Deus bondoso, pelo sustento diário que me provês. Cada refeição é um lembrete da tua generosidade. E nesta noite, entrego a ti minhas preocupações e necessidades, confiando que cuidarás de mim. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, reconheço minhas falhas e pecados. Peço humildemente o teu perdão. E na mesma medida, concedo o perdão aos que me ofenderam. Que a paz do teu perdão encha meu coração. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Protege-me, Deus compassivo, das tentações que podem desviar-me do teu caminho. Livra-me do mal que espreita na escuridão e que a tua luz seja minha bússola na noite espiritual. Reconheço humildemente que tudo pertence a ti, ó Senhor. Em ti encontro refúgio e fortaleza. Conduze-me pelas sendas da justiça para que a tua glória resplandeça em minha vida. Nesta noite, Pai Celestial, entrego a ti meus anseios, preocupações e alegrias. Que o silêncio da noite seja um sinal da tua paz que excede todo entendimento, envolvendo-me em teu amor, protetor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto